No vídeo de hoje eu irei mostrar os meus produtos para cabelos cacheados, também os acessórios. E falando sério aqui pra vocês, eu não sabia que eu tinha tanto produto até gravar esse vídeo. Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Ana Maria, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje, como tá escrito aí no título, eu irei trazer pra vocês um tour pelos meus produtos para cabelo cacheados. Então gente, vamos lá para os produtos aqui que eu tenho aqui, tá? Eu vou fazer uma ordem, vou começar bem aqui, ordem de uma rotina assim, vamos dizer assim mais ou menos, tá? Então vocês vão acompanhando por ordem aí os produtos que eu tenho aqui, tá? Primeiramente vamos começar pelos shampoos, condicionadores e coaxes. De shampoo mesmo que eu tenho aqui são dois, que é o Babosa Mais Olhos da Seda Barraíza. É um shampoo que ele possui mega hidratação e umectação e tem baixo sulfato, então ele não é muito liberado. E tem esse shampoo personalizado da Melque, eu que personalizei ele. Tem resenha aqui desses produtos personalizados, vai estar aqui no card e na descrição também pra você ir lá ver. Condicionador também, eu só tenho dois, né? Que é o da Seda Barraíza, que é o condicionador, ele é liberado. Possui mega hidratação e umectação e o condicionador personalizado também da Melque, tá? De coaxe, eu tenho esses dois da Mari Morena, né? Foram praticamente os meus primeiros, assim, que eu comprei, que realmente eram produtos que escritos ali, coaxe mesmo, com só a função de coaxe. Mas eu tenho, né, os cremes multifuncionais, que são a Multiscala, que também servem como coaxe. Mas coaxe, coaxe mesmo, só com a função coaxe, são só o da Mari Morena, tá? E os da Mari Morena são com certeza os que eu uso mais. Eu acho que eu nem tô usando mais escala, há muito tempo que eu não uso escala de coaxe. Eu só uso Mari Morena mesmo, porque é um produto, assim, que eu gostei muito, muito mesmo. Os dois não têm o que reclamar. O shampoo e esse condicionador da Seda, eu não gostei muito dessa linha não, viu, gente? Eu achei que ressecou bastante o meu cabelo, assim. Achei que resseca bastante o meu cabelo e é bem estranho, né? Por ser babosa e por ser uma coisa mais nutritiva, né? Como tá dizendo aqui nas embalagens. Eu não achei que nutriu tanto o meu cabelo, não. E nem não senti, sabe? Não senti nutrição no meu cabelo. Não senti maciez, não senti mega hidratação, não senti umectação, não senti nada no meu cabelo com essa linha. Eu só uso mesmo, porque é bom ter sempre um shampoo, assim, que não tem sulfato, essas coisas assim. É sempre bom ter um shampoo aqui em casa, né? Que sirva pra essa coisa mais proibida, assim, com sulfato, né? Que limpe mais mesmo. E esses produtos aqui da MeuQ, eu gostei bastante, só que eu uso muito pouco, né? Mas eu gostei bem do cheiro dele, assim, mas eu não senti realmente uma hidratação. E os próximos produtos aqui que serão abordados nesse tópico, são máscaras de hidratação, né? É incluindo máscara de nutrição, máscara de reconstrução e máscara de hidratação em si. Primeiramente, tem essa máscara aqui da Salon Line, SOS Hidratação, que é a máscara concentrada do Tracachos. E azeite de oliva e de pantenol. Faz muito tempo que eu não uso isso aqui. Faz muito tempo que eu não uso Salon Line pra tratar meu cabelo. Tem bastante produto ainda e eu já tenho isso aqui, acho que desde antes da pandemia. E acho que nem lembro qual foi a última vez que eu usei. Porque realmente eu não tô mais gostando da Salon Line pra tratar meu cabelo, pra, né? Pra tratar meu cabelo assim, eu não tô curtindo muito. Tem essa máscara da Enoar, que é da linha Meu Cache Meu Crush, 100% vegano e liberado também. Eu usei ela essa semana também, muito boa, só que eu uso ela pouquíssimas vezes, tanto é que ela tá cheia. Ela é muito boa, deixa meu cabelo muito macio, muito cheiroso, porque essa máscara aqui é muito cheirosa também. Também tem o cronograma capilar da Lola Cosmetics, né? Que é o Bendita Gui. O melhor aqui é de nutrição, com certeza é a melhor máscara desse cronograma aqui, desses seis produtos. Mas assim, não curti nenhum dos dois, tirando esse da nutrição. Dá até preguiça de usar. A gente tá no final, tá? Mas dá muita preguiça de usar, porque realmente não senti que tratou o meu cabelo, tá? A única que eu uso mais mesmo, que eu usei esses dias também, recentemente, foi a de nutrição. Agora as outras eu não tenho nem mais coragem de usar. Tem aqui também as duas máscaras da Mari Morena. Também aqui, tenho também. E essa aqui, com certeza, é a que eu uso mais, né? Essa aqui é uma máscara meio que selante. É, ela é uma máscara selante de vinagre de maçã. Falam que é um acidificante, mas eu não acho que seja, porque não sinto mesmo esse efeito de acidificante. Ela tá quase no fiozinho, mas ela ajuda muito, gente. Principalmente quando no frio, assim, que eu faço uma hidratação bem rápida. Essa daqui é muito difícil de usar, porque não é uma máscara que você pode usar toda semana. Tanto é que ela tá bem cheia, bem cheia mesmo. É, não é uma máscara que eu posso usar toda semana, tá? É recomendação da Mari Morena mesmo. Então, assim, é muito difícil. No frio, então, piorou, porque você tem que fazer de... Você tem que deixar ela agir de 15 a 30 minutos, então é muito difícil usar ela mesmo. Mas ela é muito boa, assim, eu gostei das duas, né? A minha preferida, claramente, foi a máscara selante. Mas as duas não deixam a desejar, tá? E eu também tenho resenha, né, desse cronograma capilar da Bendita Gui, da Lola Cosmetics. Também vai tá aqui na descrição o link pra você ir lá ver, caso você queira também, tá? E agora nós vamos para o próximo tópico, que são acidificantes. Ou melhor, acidificantes, porque eu só tenho um. Que é esse daqui, Densidade, da Lola Cosmetics. Eu usei uma vez ele, né? Eu gostei bastante, assim, pretendo usar mais, né? Mas ainda estou perdendo de teste. Foi bem recente que eu comprei, usei bem recentemente também. Então, tô bem em período de teste, não tenho uma opinião formada sobre esse produto. Mas pra primeiras impressões, eu gostei bastante. Se vocês quiserem que eu faça uma resenha dele, comenta aqui embaixo também que eu vou fazer pra vocês, tá? Próximo tópico são cremes multifuncionais, tá? Vocês já viram aqui nos tópicos anteriores, mas eu vou trazer aqui, vou deixar um tópico só pra eles. Que são cremes da escala, multi, amacerol. Todos eu gosto, mas eu prefiro mais o multi. Eu achei que ele tem uma eficiência melhor no meu cabelo. Então, eu gosto muito mais do multi. Quando eu usava shampoo, assim, em todas as vezes que eu lavava, eu usava o pré-shampoo. É, meu, muito bom. Eu achei que ele tem uma eficácia muito boa, assim, no seu cabelo. Mas eu gosto só como pré-shampoo. Em outras funções aqui, como condicionador, coláxia, creme de pentear, eu não uso. Eu uso só como pré-shampoo. E funciona muito, muito mesmo. Esse da escala faz muito tempo que eu não uso. Inclusive, eu comprei aqui, ó. Acho que foi no começo do ano. Ah, não. Eu uso esse daqui. Tem um vídeo explicando sobre esse método de umectação, né? De como retirar a umectação. Vai estar aqui nos cards também pra você ir lá ver. Caso você se sinta curioso aí pra saber qual é esse método. Mas eu uso muito ele. É escala. Eu gosto bastante de escala. Pra fazer o método CP. Acho que é por isso mesmo que eu compro esses escalas aqui. Porque quando eu vou fazer umectação, eu uso escala. Próximo tópico são cremes de pentear. Gente, esse tópico é onde eu tenho mais produtos. Eu tenho esse da Salon Line, que é o Super Volumon. Que ele me ajudava bastante. Eu gostava muito desse creme. Tenho esse aqui da Soul Power, que é Curly Styling Cream. Modelador de crachos. Creme para pentear. Eu gosto muito desse creme. Inclusive, tem só um restinho, né? Tem sempre um restinho dos cremes assim, que eu não uso mais. Deixa meu cabelo muito macio, muito definido. Tenho esse daqui da Salon Line, que é o brilho máximo. Eu gostava muito dele, gente. Mas ultimamente não tá me sendo útil. Não gostei dos resultados que ele teve na última vez que eu usei ele. Tenho esse da Seda, que é o Boom Volumon. Muito bom, muito bom. Realmente deixa com volume, deixa macio. Sem contar que todos os cremes da Seda são muito cheirosos, muito cheirosos mesmo. Tenho esse também da Yami. Cheguei a usar ele uma única vez. Tá novinho, novinho, novinho. Gostei bastante do efeito que ele deu no meu cabelo, né? Eu testei. Creme nutritivo Crespo Power da Apsi Cosmetics. O melhor que existe. Muito bom. Não tenho o que reclamar. Mas caso você queira saber de uma opinião mais detalhada, vai tá aqui a resenha deles, né? Foi bem recentemente que eu gravei essa resenha. Vai tá aqui na descrição pra você ver. O último, não menos importante. E no ar, meu cacho e meu crush. Creme para pentear. Esse aqui, gente, acho que tem uma merraquinha de nada. Eu acho que nem dá pra fazer uma finalização mais. Mas ele é muito bom mesmo. Ele me ajudou bastante aí nessa época que eu cortei meu cabelo ano passado. Ele foi um dos meus preferidos, que deixou meu cabelo muito mais bonito. Mas hoje em dia também não tenho costume mais de usar. Agora vamos para o próximo tópico, que são gelatinas e geleias, né? Seivas, coisas assim. Essa gelatina aqui, como eu disse, vocês já estão carecas de saber. Acho que nem preciso comentar a minha opinião aqui sobre esse produto, né? Que vocês sabem que eu amo. Não vivo sem. Já é o segundo pote. Tem essa gelatina aqui, super volume, da Salon Line. Ela tá quase nova. Eu acho que eu uso mais ela pra fazer baby hair, assim. Esses fendiatinhos de lado que eu gosto bastante. Último produto é a seiva modeladora da Soul Power. Na penúltima finalização eu usei ela, só que não curti muito também. Ela já tá na metade, praticamente, eu acho. Próximo tópico, óleos e reparadores de ponta. Gente, eu tenho três reparadores de ponta. Quatro reparadores de ponta. Dois são da Natur Hair. Não gosto muito, tá? Eu usava muito antigamente. No começo da pandemia eu usava bastante, né? Lá no começo de 2019 eu usava bastante esse aqui. Eu gostava bastante. Achava que dava um toque a mais pro meu cabelo. Só que hoje em dia eu não gosto nem mais do cheiro desses cremes, né? Eles estão aqui parados na minha estante. Então, assim, não uso muito eles e não pretendo também nem voltar a usar. Tenho esse reparador de pontas também de queratina. Só que eu acho que eu fiz errado, comprei errado, alguma coisa assim. Porque eu acho que ele é pra cabelos lisos, né? Tenho o reparador de pontas da Lula Cosmetics, que é o Argan Oil. Já é o segundo frasquinho desse que eu uso e eu gosto muito dele. Não consigo finalizar meu cabelo sem usar um óleo reparador de pontas. Principalmente da Lula Cosmetics e principalmente esse de Argan é o meu preferido. Tenho esse óleo de rícino, esse óleo de alecrim e esse de pantenol. Não sei se é um óleo, mas eu incluí aqui porque é a mesma embalagem e dá a entender que é um óleo. Esses três aqui eu nem lembro a última vez que eu usei isso aqui, tá, gente? Não, eu não usaria novamente, tá? Então pra mim não é muito importante, muito interessante isso aqui não. Esses óleos aqui eu usava mais quando eu fazia hidratação caseira. Então como eu não faço, já tem um ano aí mais ou menos que eu não faço hidratação caseira mais, então não estou mais usando eles. E o último, não menos importante, é o Hidra Oil da Soul Power. Ele fica cheio de cabelo porque eu uso palmectação, então a mão fica bem grudenta. Eu gosto bastante dele pra usar palmectação. Próximo tópico são os tônicos. Gente, eu nem lembrava da existência desses tônicos aqui na minha casa. Eu tenho dois, um da Salon Line e um da Gota Dourada, que são... Esse aqui é um tônico pra fortalecimento dos cabelos, né? É um tônico de alho bem famoso aí. Tenho esse tônico fortalecedor que eu tenho que começar a usar porque ele me ajudou muito. Esse aqui é o segundo, mas esse aqui, ó, nem cheguei a abrir. Agora o último tópico que não é muito importante, né? Que são os acessórios, gente. Tenho esse borrifador chique. Tenho as piranhas também que eu uso, né? Que eu uso em toda finalização. Tenho o pente garfo que eu uso, assim, gente, muito raro. Acho que eu usei umas quatro vezes no máximo. E já tem acho que uns dois anos que eu tenho isso aqui. E não gosto muito de usar pente garfo porque eu sinto que meu cabelo fica com um aspecto estranho, não sei. Tenho as escovas, né? Essa escova aqui é o de três fileiras. Eu acredito que seja meio que uma réplica menor da escova jacaré que também tem aqui. Eu gosto muito de usar ela pra desembaraçar meu cabelo. Gente, os links desses produtos vão estar todos na descrição. Tem um link tanto pra Amazon quanto pra Shopee. Então, né, vocês podem escolher qual você quer mais e qual tá um preço mais em conta, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Compartilha com seus amigos e amigas que isso vai ajudar muito o canal. E comenta aqui embaixo se você tem algum desses produtos que eu mostrei aqui. Se você acha que eu tenho muitos produtos, se você acha que eu tenho pouco, comenta aqui. Eu gosto bastante quando vocês interagem comigo, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Amém.